E agora a gente fala da chuva, olha, manhã de transtornos aqui na capital. As chuvas que foram registradas nas primeiras horas do dia provocaram alagamentos em ruas e avenidas de Aracaju. Ainda no início da madrugada desta quinta-feira, a chuva começou a cair de forma substancial em Aracaju. Os transtornos foram significativos para quem precisou sair de casa logo cedo e enfrentar o trânsito. Muito difícil, né? Porque quando chove alaga tudo, aí para a gente se deslocar para outro local fica muito difícil, né? No centro da cidade, caos total. Diversas ruas e avenidas ficaram completamente inundadas. Carros atravessaram a água como se fossem lanchas, causando insegurança aos condutores. Na avenida Coelho e Campos, a água invadiu as calçadas. Já na avenida Ayrton Telles, zona norte da capital, a canal transbordou com as chuvas. A pista ficou alagada e alguns veículos precisaram desviar e subir no passeio para conseguir passar. Um ônibus da linha 002 Fernando Collor, terminal dia, transitava na avenida Maracaju por volta das 5 horas da manhã. O que os passageiros e o motorista não esperavam é que o veículo fosse quebrar no meio da pista, por conta da quantidade de água. Ilhados, os passageiros precisaram aguardar a estiagem para retomar o trajeto. Esse período de abril é um período em que há uma transição das estações do ano. Estamos saindo do verão para o outono e dentro da nossa quadra chuvosa a gente espera que esse período de abril seja assim, com chuvas intensas, muito rápidas e num curto intervalo de tempo, que é a característica do mês de abril. Para se ter uma ideia, choveu 80 milímetros hoje e 50 milímetros foram apenas em uma hora. Na semana passada tivemos mais 70 milímetros também na quinta-feira. Então, somando esses dois aí, já temos 150 milímetros, o que é o previsto para o mês todo de abril, segundo a nossa média histórica dos últimos 100 anos. Então, é um período que a gente está acostumado de ter essas chuvas e já está preparado para isso, todo o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura, preparado para atender essas ocorrências. E a Defesa Civil emitiu um novo alerta de chuva moderada com possibilidade de raios para as próximas horas aqui na capital.